Sani cari veneti, assim bem vêm esti tu te mi, me chamo Fernando Menegatti, estou com eles, é o canal Lenguamare. Bem-vindos a todos, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, como vocês sabem, e eu já te convido, obviamente, antes de tudo, para curtir o vídeo, se inscrever no canal, e também compartilhar o conteúdo com as pessoas que acham interessante, não esquece de ativar o sino das notificações, e caso você queira dar uma ajuda e um apoio para o canal, tem um botãozinho aqui embaixo, o valeu, que você pode, enfim, doar um valor, ou qualquer valor que você quiser para o canal também, para ajudar a manter o canal ativo. Muito bem, vamos falar aqui sobre uma coisa interessante também, na verdade, muito importante para nós vênetos, para a nossa, digamos, autoestima, quanto a polvo e também quanto língua, porque, na verdade, a nossa língua, a língua vêneta, que é a verdadeira língua dos vênetos, ela teve uma grande importância, ainda tem, obviamente, uma grande importância para o mundo, muito por quê? Porque ela deixou rastros que são facilmente, digamos, mapeáveis, assim, a gente consegue ter, em várias línguas do mundo, palavras que vieram da língua vêneta, né, e quando eu falo, não falo apenas, por exemplo, do italiano, porque o italiano, para quem não conhece a história do italiano, o italiano, obviamente, ele vem daquela base do toscano, né, que é, particularmente, do fiorentino, do Dante Alighieri, mas o fiorentino era uma variação, ok, uma variação que existe ali dentro da toscana, portanto, é uma variação de língua toscana. O italiano, sim, ele pega essa base, mas, realmente, o italiano, ele acaba usufruindo várias outras partículas e outras línguas ali da Itália, línguas locais, e ele pegou muitas palavras do vêneto, então, portanto, isso serve para aquelas pessoas que dizem que o vêneto é língua de idiotas e ignorantes, a gente vai ter que considerar que boa parte, então, do italiano também é uma língua de idiotas e ignorantes, porque eles pegaram muita coisa do vêneto. Eu posso falar sobre essas outras palavras aí num outro vídeo, ok, que existem aí dentro da língua italiana, o próprio tchau veio do vêneto, então, se você é uma dessas pessoas que acha que o vêneto é uma língua de idiotas e ignorantes de pobres e cultua a língua italiana, ok, não tem nada de mal de gostar da língua italiana, mas pare de dizer isso, porque você está ofendendo a própria língua a qual você cultua, que seria o italiano, porque o italiano, ele pegou não só do vêneto, mas do siciliano, napolitano e de várias outras línguas aí, acabou aí com o tempo sendo absorvidos outros vocabulários para dentro do próprio italiano e coisa que depois, alguns anos depois, virou, digamos, nacional para a Itália inteira. O que acontece? Isso aqui surgiu uma dúvida, na verdade, uma dúvida que eu achei bem interessante trazer para vocês também, sobre aquela questão dos guetos, dos guetos que existiam, por exemplo, em Veneza, e a gente vai falar mais sobre isso, mas a própria palavra gueto, que é uma das palavras que veio da própria língua vêneta e ela estava muito presente, por exemplo, no Brasil até pouco tempo atrás, quando uma vez no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, acredito que no mundo inteiro, não existia esse termo favela, favela, favela que a gente emprega hoje, uma vez eles utilizavam mais o termo gueto, o próprio Brasil, o próprio brasileiro falava aqueles que estão nos guetos e tal, obviamente que é um conceito um pouco diferente, hoje em dia a gente diferencia os guetos de favelas, sendo coisas diferentes, mas uma vez não existia muito esse conceito de favela, mas sim os guetos, que era o que? Aqueles, digamos, aqueles complexos, aquelas, ok, complexos, aquelas casas que eram retiradas à margem da cidade, à margem da civilização ali, e então aquelas pessoas ficavam retiradas, mais ou menos como funcionaria, por exemplo, as favelas, mas tudo bem que no Brasil algumas cidades têm uma parte bem representativa das favelas, que não se poderia dizer que é aquilo que fica à margem, porque, enfim, se a gente pega um microambiente ali que seria de classe um pouco maior e o restante é tudo em favela, então fica uma coisa meio estranha dizer que esse seria a margem, talvez os que são, os que têm ali um patrimônio maior e que estariam à margem da realidade, mas isso aqui é o papo para outra coisa, mas sim, originalmente era isso, eram pessoas que ficavam à margem ali, né, da sociedade, e isso começou principalmente ali com Veneza, essa palavra pelo menos, não que as pessoas que fiquem à margem começaram com a República de Veneza, mas sim, a palavra gueto começa em Veneza, só que não era essa palavra, a palavra veio da língua vênita, geto, que significa jogados, né, aqueles que foram injetados para alguma parte, ok, que foram jogados, basicamente traduzindo para o português de um modo um pouco mais fácil, seria isso, aqueles que estão jogados, os jogados, o que, porque, da onde veio isso, quem que estava jogado naquela época, o que acontece é que houve um período de bastante imigração judaica para dentro da Europa, foram vários esses os períodos, né, mas um em particular, aqui a gente está falando sobre 1516, um ano, onde foram criados vários guetos, né, ou enfim, vários espaços ali dentro da, de Veneza, né, porque era a capital da Sereníssima República de Veneza e tudo mais, então esses espaços, eles acabavam sendo, não eram, não dá para dizer que eram favelas, ok, porque não era, não era o mesmo conceito, mas eram espaços complexos onde ficavam os judeus, onde só podiam ficar ali os judeus e existiam ali portões, enfim, as autoridades municipais fechavam aqueles portões, por exemplo, durante a noite, eles meio que tinham toque de recolher, né, os judeus, eles não podiam sair a qualquer hora e esse tipo de coisa, o que acontece, a gente tem que entender também que, ah, mas não é só preconceito por preconceito, mas tinha muita briga política barra ideológica religiosa naquele tempo, né, foi um tempo que se teve muita discussão sobre o judaísmo, sobre cristianismo, então muita discussão que, óbvio, aquilo que eu falei político barra religiosa, em que acusavam os judeus de terem matado Jesus e aquela coisa, né, então sempre teve política por trás da religião ali naquele período e eles acabavam usando também, utilizando a religião para dar uma certa manipulada ali na camada social para que eles fizessem, né, as coisas que o poder queria, isso não aconteceu só na Sereníssima República de Veneza, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a igreja, né, a igreja, o papa era a terceira potência mundial até pouco tempo atrás, a gente está vivendo um período de exceção, ok, se a gente for comparar ao que valeu pela maior parte da linha do tempo do nosso mundo, a gente está vivendo um período de exceção agora, né, e o que acontece é que o papa, ele tinha influência e poder político sobre muitas nações, isso não deixava de ser diferente quando a gente fala sobre a Sereníssima República de Veneza, apesar de ele sempre ter tido menos poder em cima da Sereníssima República de Veneza, até tem um outro assunto que a gente pode explorar mais em outro vídeo, a Inquisição, né, a Inquisição, não sei se vocês sabem, Veneza foi, Veneza, o Vêneto inteiro, eu falo Veneza porque era a capital e como é reconhecido na Sereníssima República de Veneza, porque a república começa por Veneza e aí depois vai se, vai juntando os outros pedaços ali que estavam nas mãos de outros poderes, mas o que acontece é que o Vêneto, né, a Sereníssima República de Veneza foi o lugar mais tardio onde se empregou a Inquisição, porque eles não queriam basicamente, obviamente, uma Veneza, óbvio, os Vênetos sempre foram católicos, mas a Sereníssima República de Veneza nunca teve esse aspecto, assim, ditatorial, porque a Inquisição, não sei se vocês concordam comigo, ela tem esse aspecto bem ditatorial, né, então sempre foi prezado muito essa questão da liberdade, né, para as pessoas, obviamente, talvez não algumas liberdades que nós temos hoje, porque era uma outra civilização, eram outros tempos, mas sim, muita liberdade que, por exemplo, ainda hoje não existe em muitos lugares do mundo, né, a gente tem que ter isso em mente, mas o que acontece é que existia também um fator político que a Sereníssima República de Veneza não queria muito o Papa ali ditando os negócios, né, porque a partir do momento que o Papa, na verdade, a Santa Inquisição, não vamos ser ingênuos, tá, foi também um modo, não, digamos, o mínimo do mínimo, aquilo que menos interessava era caçar bruxas, tá, bruxas, por mais que tenham feito isso, sim, por mais que tenham cometido crimes e tenham matado, sei lá quantas milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, né, foi algo muito grave, mas o intento deles era mais político do que religioso, se vocês querem entender, ok, o Papa, na verdade, com essa desculpa da Santa Inquisição, era uma desculpa para ele conseguir comandar os estados, era conseguir entrar onde, sem uma desculpa, ele não poderia entrar, então sim, o Papa comandava, tinha os estados papais e tudo mais, né, mas a República de Veneza não era um estado papal, apesar de incertos, né, em muitos momentos, eles se unirem, unirem forças ali para combaterem um mal pior, né, isso acontecia bem comum, mas, então, nesse período da Santa Inquisição, a República de Veneza foi pressionada várias as vezes para se instituir ali uma inquisição e o que aconteceu é que chegou um momento que eles falaram, tá, ok, a gente vai instituir até mesmo para não comprar uma briga política, nunca foi muito boa a relação entre a Sereníssima República de Veneza e o Papa ali, tá, seja lá qual for o Papa, sempre teve, não foi uma vez só que houve uma excomunhão da Sereníssima República de Veneza por inteiro por parte de papas, não foi uma vez só do Doge e dos papas, porque eles não queriam obedecer, né, mas o que acontece é que houve, então, um período que eles falaram, tal, se vocês querem a Inquisição, a gente faz, mas eu vou, o Doge escolhe tudo, o Doge escolhe os inquisitores, os inquisitores vão ser vênetos e tudo, ou seja, o Papa não entra aqui, a igreja não entra aqui, por quê? Ah, porque eles eram contra, eles não eram católicos, não, justamente pelo contrário, sim, eles eram católicos, mas eles não queriam a política do Papa, né, a política do Vaticano comandando a Sereníssima República de Veneza, a gente pode explorar isso melhor num outro, num outro vídeo. Então, o que acontece é que existia toda, todo esse conflito aqui religioso, esse conflito político da época, porque eram grandes poderes, como eu disse pra vocês, e isso afetava, obviamente, aqueles, principalmente aqueles que não eram cristãos, né, os judeus não eram cristãos, não acreditavam em Cristo, portanto, eram potencialmente inimigos ideológicos e políticos daquela época ali. Então, essa palavra em si, a palavra gueto, que depois foi passada, né, pra outras línguas com uma pronúncia diferente, ela vem da língua vêneta, é uma curiosidade aí pra nós, que tem toda essa história por trás, história riquíssima, né, os judeus sim, pra quem quer saber um pouco mais sobre isso, pode assistir ou ler. Primeiro, também, existe a possibilidade de ler o livro, né, o Mercador de Veneza, mas também foi feito o filme, com Al Patino, inclusive, né, que fazia o papel do judeu, vocês conseguem ver meio que essa realidade até no final do filme ou do livro, né, tem o julgamento deles perante o Doge, toda essa coisa, acho que é legal, é bacana a gente também explorar um pouco ali da cultura, enfim, cinematográfica ou cultura literária que foi feita em cima da nossa própria cultura. Então, muito bem, pessoal, eu só queria, nesse vídeo aqui, falar especificamente aí dessas palavras que vieram da língua vêneta, que ainda hoje fazem parte do nosso vocabulário em especial, essa palavra gueto, que veio do vêneto, de eto, vêneto, principalmente de variação veneziana, ok, mas que existem nas outras variações também, essa palavra aqui. Eu já aproveito aí pra pedir pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e deixem um comentário, você sabia disso, né, você sabia de toda essa história entre a Sereníssima República de Veneza, entre o Papa, essa história a respeito dos judeus em Veneza, você já assistiu o filme, né, o Mercador de Veneza ou leu o livro, me conta aí se você sabia sobre isso e se talvez você tenha algo a mais pra dizer a respeito, a respeito de todo esse universo aqui. Ver em graça, na moça, estrucão e tchau, tchau. Tchau.